É, meus amigos, vocês sabem, né? Vocês sabem que ultimamente trouxe pra vocês algumas atualizações sobre números de emplacamentos. Mas algo que não dá pra negar é que a Lander 250, mesmo defasada, tá arregaçando, meus amigos, tá emplacando demais. E não tem como, né? É uma moto que caiu na graça da galera. A galera gosta muito. É uma moto, sem sombra de dúvidas, que tem um... É... agradado uma boa parcela aqui no Brasil. Porém, mesmo que não agrade outra parcela, é uma moto que tá vendendo muito. Porque em comparação, a Saara, por exemplo, ela está com preço... Mas baixo. Não vou falar de preço justo, porque... Complicado, né, mas é. Mas é aquilo, né? Enquanto choram, outros vendem lenço. E é o que a Yamaha está fazendo agora com a Lander. Principalmente aqui na região sudeste do país. Ó, sudeste do país, beleza? Se na loja perto de você não está desse jeito, a culpa não é minha, beleza? Eu sou só um comunicador que vou mostrar os números aqui pra você. Então, se você gosta de vídeos nessa didática, desse formato, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe seu like, ó, confira o sininho, hein? Vê se o teu sininho tá ativo lá, ele, beleza? Vê se o seu sininho aí tá ativo. E também se inscreva aqui embaixo e deixe seu like, beleza, Manó? Ah, lembrando, corretor Santana pro melhor seguro pra você, beleza? Aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele também. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, fechou? É nóis, bora! Bom, meus amigos, cá estamos nós no site Carblog, nossa fonte de informações aqui. Eu sempre indico esse site pra você. Você que, assim como eu, gosta de ficar por dentro de emplacamentos, números e tudo mais, esse é o site pra você, beleza? Então, como vocês estão vendo aqui, mais uma vez, estamos olhando os números de emplacamentos e as parciais do que tá acontecendo no nosso mercado brasileiro, beleza? E eu trouxe um vídeo ontem falando mais a respeito da Saara, que muitos estão migrando pra XRE 190 e não estão pagando o ágio que os concessionários estão pedindo, né, meus amigos? Porque, convenhamos, né? O ágio tá pra lascar mesmo. Mas a gente pode ver que uma que se destacou nisso tudo, que eu não falei no vídeo, tá? Porque eu tava querendo fazer esse vídeo aqui pra vocês, é a própria Lander. Olha só como que a Lander já tá amassando, cara. Lembrando que esses números que eu tô mostrando pra vocês é referente até o dia 23, ok? Até o dia 23, esses números aqui é o que vocês estão vendo na tela. E aqui retrata muito bem isso, tá? 3.392 unidades com 7% de alta. Ah, Marlos, 7% de alta é pouca coisa, meus amigos. Não é, não é. O que acontece, né? A Lander, a gente pode ver, que é uma moto que, por mais que tenha seus problemas crônicos, né, tenha ali suas deficiências, com plásticos que, convenhamos, né, os plásticos ali da carenagem deixa muito a desejar, mas, ainda assim, é uma moto que agrada muita gente. Essa é a verdade, tá? A Lander é uma moto que supra a necessidade de muitas pessoas com um valor mais baixo, por assim dizer, por mais que o PPS dela esteja um absurdo, porque não tem tanto custo, assim, entre fazer uma Lander, que é uma moto off-road, e uma naked, tá? Só que no Brasil, que essa adivinência absurda não vai tanto, assim, mais pra fazer uma Lander, sendo que todos os componentes que vão na Lander, como componentes tecnológicos, motor e tudo mais, muitas coisas se repetem na FZ25, e a FZ25 é mais barata. Então, assim, justifica, comenta aí, justifica 4 mil reais a mais de PPS? Eu acho que não justifica, né? Comenta aí o que você acha. Mas, voltando aqui para os números, a gente pode ver que a Yamaha Lander já tomou o lugar da XRE 300 nos top 10, e isso também quer dizer que a XRE 300 pode perder a décima colocação para a FZ150, meus amigos, exatamente. A FZ150 já vem logo atrás, com 2.913 unidades. Algumas pessoas comentaram no vídeo, né, falando assim, pô, mas 2.995 unidades é moto pra caraca. Realmente, é moto pra caramba. Só que a gente tem que analisar também que a Yamaha, ela tem um pouco mais de 500 e poucas lojas em todo o Brasil, enquanto a Honda tem um pouco mais de 1.300 unidades de loja. Então, é uma diferença bem considerável se a gente parar pra analisar. E quando a gente puxa o preço, eu já mostrei no outro vídeo pra vocês, referente ao preço da Saara, que em alguns lugares tá chegando bem alto, né? Tá chegando ali por 30, 32. Eu mostrei no vídeo aqui, no estado de São Paulo, a standard por 28, 29 mil. E aqui mostra bem o porquê que na região sudeste tem mais essa competitividade que nós não vimos em demais localidades no Brasil. Aqui já dá pra ver bem certinho. Olha só como que tá a situação da Lander e o quanto que tem a pronta entrega dessa moto. Nós já vemos o modelo 2024 nas lojas, mas ainda tem 2023 sendo vendido 0km, meus amigos. Olha só que coisa interessante, tá? Ou seja, tem muita Lander pra vender nas lojas, tem muita Lander que não tinha o preço interessante na versão 2023, não vendeu e agora voltaram pra loja novamente pra tentar vender essa moto, porque dinheiro parado, né? Dinheiro parado é prejuízo. E agora, tudo que vocês estão vendo é reflexo da precificação da Lander, que está mais interessante do que a Saara. É uma moto que ela fará basicamente a mesma coisa que a Saara. irá andar pelos mesmos lugares, vai te atender da mesma forma, só que em questão de ficha técnica e outras coisas mais, a Saara é superior. Mas pelo que os números indicam, o cidadão comum não tá nem ligando pra isso. Ele compra aqui, ó, preço. E é nisso que a Yamaha tá apostando na minha visão. Sem soube de dúvidas, essa é uma estratégia que a Yamaha vem adotando e não é de muito tempo, tá? A gente pode ver que a Yamaha, por mais que ela tenha uma conduta meio errônea, por assim dizer, né? Das duas grandes, a Yamaha é a menos pior, tá? A Honda, ela deixa ali a precificação rolar solta no ágio. Isso é verdade, tá? Você pode ir em qualquer lugar, qualquer loja, você vai ver um ágio obsceno em cima, a não ser aqui na região sudeste do país, né? Onde tudo acontece, basicamente, aqui na região sudeste. E a gente pode ver que a Lander, ela chega num valor bem interessante por aqui, que pode ser um dos fatores que faça o que essa moto venda ainda mais. E a Yamaha, pelo último vídeo que eu trouxe pra vocês, ela tá investindo muito em produção, por mais que a Lander seja problemática, cubo que trinca, a suspensão dianteira com o retentor da bengala não é eficiente. Os plásticos são horríveis, os plásticos da Lander são horríveis, não são um, dois ou três proprietários, são inúmeros proprietários que reclamam dos plásticos da Lander, falam que já foram bons, não é igual da linha 2015, 2016, da Lander, que tinha aquele design mais simples, mas eram plásticos de uma qualidade maior do que essa que tá sendo vinculada. Então, tudo isso vigora na hora de entregar os seus produtos aqui no Brasil, com que faça a Yamaha assumir essas posições, principalmente com a Saara. E pra Saara, tá ficando muito feio, tá ficando muito feio, porque ela é uma novidade, ela deveria estar vendendo mais que a Lander, é obrigação da Saara vender mais que a Lander, mas não tá vendendo, porque não tem preço. Então, é o que eu digo pra vocês, o mercado, ele tá indo pra um lado, que daqui a pouco as pessoas vão deixar de comprar alguns modelos da Honda, não porque não querem, é porque não tem a possibilidade de bancar o ágio dos concessionários, tá? Aí tem gente que fala, pô, mas os impostos, não sei o quê, meus amigos, tudo no Brasil é repassado, fechou? Tudo no Brasil é repassado. Então, no PPS, no PPS já está a comissão da loja, ok? Já está, não caia nessa falácia, ah, não, tem impostos, tem, mas no PPS já está a comissão da loja, o que passa disso é ágio, meus amigos, ágio. Honda não precisa cobrar tanto ágio assim, porque as motos se vendem sozinhas, mas os concessionários Honda já fazem isso, ó, no Brasil há anos, mas comenta aí o que você acha, tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis, fui, até a próxima.